Bom galera, vamos nós, presidente pro dentro, tá sendo o palco, descarregamento aqui, vou mostrar pra vocês como é que o negócio é ruim pra descarregar aqui, duas apertadas, dando uma rézinha aqui pra mim abrir bem, pra mim entrar nessa esquina aqui, ó, é carro de um lado e do outro, que tem um postinho aqui perto da, dessa, desse depósito aqui de cimento aqui, vamos nós, abri bem aqui, presidente pro dentro, hoje dia 13 do 11 de 2000, olha, parou o carro ali já, dia 13 do 11 de 2020, ó, abri bem, ó, misericórdia, a carreta chega, toma de lado aqui, o negócio é feio aqui, Jesus, isso aí não se vai dar pra passar aqui não, Parei, coloquei no peito de potência aqui, vamos devagar, ótimo, espaço nenhum, não dá pra ver não o retrovisor ali, mas tá lembrando de um lado ou do outro, abri bem, abri bem, meu Jesus da glória, não vai passar não, ai Jesus, tem misericórdia, não vai passar, o carro é bem na esquina aqui, vamos parar tudo aqui, alerta, ligado, vou lá atrás, correr atrás de quem, de quem que é aquele carro, é poder tá tirando da esquina aqui, que não dá pra virar, ó, olha aí a esquina aqui que não vai virar, abri bem aqui, ó, mas não passa, ó, se for trocar mais, vou arrancar o para-choque desse carro aqui, ó, pensa em umas ruas apertadas, ó, aqui na frente, aqui na frente, pra mim abrir bem, tem dois pilares de ferro aqui, agora vou atrás do proprietário do carro, pra mim poder tá, pra mim tá, podendo pedir pra ele tirar o carro dali, pra mim tá podendo virar aqui, o negócio tá feio aqui, ó, abri bem, a marca aqui do pneu aqui, ó, tanto que eu abri aqui, ó, e ainda mesmo assim não deu, é, vou fazer uma manobra aqui, pra ele sair fora ali, ó, o rapaz chegou aí, lá atrás tem um golzinho também, aí já dá ou não? É que eu vou, vou virar aqui, ó, o cara com o carro daqui é que eu faço manobra, você tá doido, bom senso, meu jovem, o cara com o carrinho pequeno quer que eu faça manobra pra ele, você tá doido, ó, o caramba que eu vou te ensinar lá atrás, aí, ó, misericórdia, cara, que lugar, complicado aqui de, de fazer essa entrega aqui, ó, o rapaz parece que tá com uma carreta aqui, tá, é complicado, galera, complicado, complicado, cada bucha que a gente encontra aqui, que, só por Jesus, isso agora vai dar pra, bora, 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 que bora, pra ajudar o cara a meter um pilar, foi aqui, na frente, só dá pra passar, nossa, que cascunha, ó, lá atrás quase pega, olha lá como é que tá, passa beirando, se não abrir bem, passa a cima das guias lá, ó, vai ter que tirar o outro também, por a bocha, hein, misericórdia, vai lá, galera, que filhinho, falou, obrigado, por a bocha, fala que não é a bocha aí, ó, rapaz do céu, passou fio de cabelo ali, ó, dos carros aí, ó, ô Jesus, obrigado, meu pai, é, e também vamos deixar um abraço aí, pra Maria Luísa, Maria Luísa tá acompanhando nós aí, o nosso canal aí, tá sempre acompanhando, sempre assistindo nossos vídeos aí, né, um abração aí, Maria Luísa, forte abraço aí, que papai do céu abençoa você, você que sempre tá comentando aí, né, os nossos vídeos aí, sempre acompanhando a trajetória do Carlos Smith aí, tá bom, forte abraço Maria Luísa, fica com Deus, e tudo de bom pra você, tá bom, Deus a Deus aí, deu tudo certo aí, estamos aqui, já descarregando um lado já, né, vai descarregar um lado aqui, deixar uns dois paletes em cima, pra dar um contrapeso aqui, voltar de ré e, e mudar a posição, vir pro outro lado, pra acabar descarregar o outro lado aí, mas graças a Deus, deu tudo certo aí, em nome de Jesus, é, hoje dia 13 de novembro, agora são exatamente umas 10 horas da manhã, pessoal que não é inscrito no canal, deixa, não deixa de se inscrever, né, passar lá no canal, lá do Carlos Smith lá, deixar aquele like especial, e ativar o sininho lá, pra tá recebendo mais vídeo, e também, se o pessoal quiser comentar aí, estamos aí, à disposição aí, pra responder os comentários de cada um de vocês, também tem um, é, uma página no Instagram, né, Carlos Smith Oficial, aí, quem quiser tá acompanhando nós aí, no Instagram também aí, tá de portas abertas aí, tá bom, forte abraço a todos aí, papai do céu, abençoa cada um de vocês, e tudo de bom, galera.